Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma live do nosso almoço reflexivo. E hoje está um pouquinho diferente aqui porque meu celular acabou a bateria. E aí, para eu colocar ele para carregar enquanto eu estou fazendo live, precisa ser aqui nessa posição. Não tem jeito, né? Sejam todas e todos muito bem-vindos, porque hoje nós vamos falar de mais um daqueles assuntos que tem tudo a ver com o empreendedorismo criativo, com liberdade financeira, independência financeira. Hoje nós vamos falar sobre como deixar o seu emprego fixo para viver do que você ama fazer. E é uma decisão e tanto, gente. Deixa eu ver quem está chegando. Cristina, boa tarde! Fati Freitas, boa tarde! Cris Mari, Ateliê Maria Lima. Cassi Ateliê, boa tarde! Grazi, Grazi! Estou aqui até em sua homenagem de Cascolzinho Amarelo, tá? Gente, quem não viu, a Andresa Boal lançou uma promoção amanhã, tá? É dia 7 do 7, às 7 e 7 da manhã. 48 Shockers dessas, tá? Tem dessa e tem outras lindas, com preço super especial. E quem usar o meu cupom ainda tem desconto, tá? Tem 10% de desconto. O meu cupom é Aline Elstner, tá? Lá no site da Andresa. Então, já estou aproveitando e fazendo marketing aqui. Só se for para deixar o emprego fixo de esposa e mãe. Pois é, Cristina, esse daí a gente não consegue. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa questão do que a gente vai debater hoje, de como deixar o seu emprego fixo, não vale a pena apenas para quem quer deixar um emprego. Vale a pena também para quem quer ter um planejamento financeiro. Não sou economista, sempre falo isso, eu falo a respeito das minhas experiências, a respeito do que eu vivencio. E o que eu vivencio diante de tudo que já aconteceu na minha vida, no decorrer desses 10 anos na costura criativa, vale a pena. Vale a pena você pegar o que eu vou falar e aplicar para a sua realidade, tá? Então, não é somente para quem quer deixar um emprego, é também para quem precisa se planejar financeiramente para o futuro. Então, acho que vale a pena para todo mundo, né? Vanessa, boa tarde! Diva, boa tarde! Todo mundo que está chegando, quem puder, compartilha lá nos grupos do WhatsApp para mim, por favor, porque hoje está uma loucura. Eu já acabei de gravar um vídeo lá no YouTube, gente, olha que coisa mais fofa! Fiz um ao vivo lá no YouTube. Tenho mais uma gravação para fazer hoje ainda e edição de vídeo para educar, enfim, está assim, né? É um dia, segunda-feira, é um dos dias que eu mais amo no mundo, porque, depois da terça, óbvio, né? Porque é um dia de extrema atividade para mim. Glória Fersil, boa tarde do Tato, boa tarde, Tati, boa tarde! Ai, gente, é tão bom! Porque agora eu já vejo os nomezinhos e associo as histórias. Pois é, tem muita gente boa lá nos dois grupos de mentoria, no primeiro, que foi o primeiro que foi criado, e no segundo agora. E aí, agora eu vejo os nomezinhos e já lembro das histórias. Então, é maravilhoso. Vani Globo, boa tarde! Ateliê Maria Lima ficou lindo, né? Fiz uma live no YouTube, gente, uma live com direito, a câmera caindo, despencando. Foi uma loucura, mas está lá. Depois vocês veem. Eline Alves, boa tarde! Sejam todas bem-vindas. Então, bora lá! Pega seu caderno. Tem caderno? Não tem? Meu Deus, está na hora de comprar um. Pega seu caderno e anota tudo o que eu vou falar. Depois que você assistir essa live, chega às suas próprias considerações, tá? Marilda, boa tarde! Ateliê Butterflies, boa tarde, minha linda! Todo mundo que está chegando. Deixa eu beber um golinho de café antes da gente começar. Flávia Moraes, Marcelo! Para quem não sabe, eu larguei dois empregos no decorrer da minha vida. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca fui demitida. Eu sempre que eu tive que sair, eu pedi demissão. Dada Romano, Kívia, boa tarde! E a primeira vez que eu pedi demissão do meu emprego, não foi para viver do que eu amava fazer. Eu cometi um erro muito grave. Eu pedi demissão do meu emprego para ficar mais perto dos meus filhos. E isso eu não me arrependo, nunca vou me arrepender. Mas eu pedi demissão totalmente sem planejamento. Isso foi no ano de 2007. 2007, deixa eu fazer as continhas aqui. É, 2007. Manu tinha um ano. Então, foi 2007. Simone Prado e Silourenço, boa tarde, Diana Guiá. Então, quando eu pedi demissão da primeira vez, eu ainda não fazia artesanato. Eu ainda não tinha uma renda extra. Eu vendia um produto. Fora o meu salário. Meu salário era incrível. O melhor salário do mundo. Eu tinha 26 anos, né? 26 para 27 anos. E eu tinha um salário maior do que a soma do salário do meu pai e da minha mãe juntos. Mas eu precisei pedir demissão para estar juntinho com meus filhos. Precisei pedir demissão para acompanhar eles. Sônia Monteiro, Angeli, Cartes, Elis, Madaluel. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Jani Glicério. E aí, a gente vai conversando essas coisas. Tem que colocar o pezinho para cima, né? Você ficar mais confortável. E aí, eu pedi demissão contando com duas coisas. Com dois ovos dentro da galinha, como diz minha mãe. Lá, eu falando frase da minha mãe. Eu pedi demissão contando que o produto que eu vendia, que era um produto de pirâmide. Quem nunca participou de uma pirâmide, né? Pirâmide. Era um produto de pirâmide. E eu pedi demissão acreditando que aquele produto me enriqueceria, né? Me manteria o salário que eu tinha. E eu pedi demissão contando com a renda do meu ex-marido. Que era menor do que a minha na época, mas sustentava a gente por um tempo. E eu fiz um monte de besteira naquela época, gente. Eu pedi demissão contando com tudo isso, sem fazer nenhum planejamento. E simplesmente sair do mercado de trabalho. E aí vem a realidade, né? Dura e crua. Duas realidades, na verdade. Uma, eu descobri quando eu pedi demissão que eu era o workaholic. Que eu precisava trabalhar. Eu precisava da rotina. Eu precisava da atenção do trabalho. Eu precisava daquela questão da produtividade. Ontem até a gente conversou sobre isso no grupo da mentoria novo. Que eu precisava me sentir útil de alguma forma. Eu sempre falo pra vocês, eu não nasci pra ser dona de casa. Mas eu nasci pra ser mãe. E eu achava que somente ser mãe naquele momento seria o suficiente pra me completar e me preencher como pessoa, como profissional e como mulher. Só que nós somos pessoas... Pois é, Marcelo, desse jeito. Suelissa Bagulha, boa tarde. Baiedna Ribeiro, boa tarde. Só que nós somos pessoas que precisamos de muitas coisas pra nos completar. E uma das coisas que eu precisava pra me sentir completa era me sentir útil. E eu não nasci pra ser dona de casa. Então, imagina o desespero que foi. Eu me vi em casa. Tendo que ser dona de casa 24 horas por dia, sem a cobrança da produtividade, sem a rotina de produzir. Eu não fazia artesanato naquela época. E, claro, a pirâmide inverteu de ponta cabeça e eu parei de vender. Porque eu vendia pras pessoas do meu trabalho. A partir do momento que eu saí do trabalho, outras pessoas que estavam lá passaram a vender e eu perdi minha clientela. E o que é que aconteceu? Entrei em depressão profunda. Por quê? Porque eu me vi em duas situações, né? Sem dinheiro, sem produtividade e totalmente dependente de outra pessoa financeiramente. Se eu quisesse comprar uma bala, eu tinha que pedir dinheiro. Se eu quisesse ir pro mercado fazer compras, eu tinha que levar dinheiro contado. E aquilo, pra quem trabalhava desde os 13 anos de idade, eu sempre trabalhei fora, desde criança. Inclusive, isso foi motivo de muitas brigas dentro de casa. Porque minha mãe queria que eu me dedicasse somente ao estudo. Que aí, Dilma? Boa tarde. Sandra Capela, boa tarde. Cantinho da Costura Alegrete. Minha mãe queria, como toda mãe, que eu me dedicasse somente ao estudo. E na época ela me fez uma... Ela me trollhou, né? Literalmente. Porque eu falei que eu queria trabalhar, eu queria trabalhar. Eu queria ter minha renda, queria ter minha renda. Ela falou, você quer? Então, eu vou te arrumar um emprego. Ela me arrumou um emprego numa lanchonete. Foi a primeira emprego que eu trabalhei com 13 anos. E eu tinha que limpar as chapas de gordura, né? E fazer os lanches na lanchonete com 13 anos. E minha mãe arrumou esse emprego pra mim, justamente pra me fazer desistir da ideia de querer trabalhar. Mas não deu certo. Eu trabalhei na lanchonete, até a lanchonete fechar. Eu era uma das melhores funcionárias da lanchonete. Saí da lanchonete pra trabalhar numa imobiliária. De uma imobiliária pra uma loja de informática. E daí eu nunca mais fiquei sem emprego. A não ser neste momento que eu decidi sair do meu emprego fixo pra ficar com meus filhos. Eu não tinha planejamento financeiro. Eu tinha um salário excelente do qual eu investia todo na obra da construção da minha antiga casa. E eu não tinha reserva. Eu não tinha uma poupança. Eu não tinha uma renda fixa extra. Eu não tinha nada. Nada. Resultado disso tudo, depressão, síndrome de pânico. Eu engordei, horrores. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho. E eu percebi que eu deixei de ser aquilo que eu mais amava ser no mundo. Uma boa mãe. Uma mãe paciente. Uma mãe em que inspirava. Eu deixei de inspirar meus filhos. E eu busquei, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Fátima. Não dá pra pedir dinheiro pra ninguém. Até arrepio quando a pessoa pergunta pra quê. Esse pra quê do Tato? Foi assim... Na verdade foram duas coisas que me marcaram negativamente. Oi, Pablo. Boa tarde. Nessa época. Uma era o pra quê. Que falava assim, preciso de 50 reais. Pra quê? Esse pra quê era loucura. Eli, saudade de você também, meu amor. Artes da Bíblia. Boa tarde. E uma outra coisa que me deixou louca. Era que eu ia pro mercado fazer compras do mês. Eu não tinha um carro próprio. Só meu ex-marido que tinha um carro dele. Eu ia pro mercado fazer compras do mês. De ônibus com as crianças. Com dinheiro contado exatamente pra passar no caixa. E sempre passava um pouquinho. E aquilo me envergonhava profundamente. Eu no caixa do supermercado. Ter que falar assim, espera um pouquinho. Do lado dos meus filhos. Deixa eu tirar isso. Tirar isso. Tirar isso. Então, assim, por que que eu tô contando isso? Porque essa foi a minha primeira experiência. Quando eu pedi demissão. E achei que seria possível viver de qualquer outra coisa. Até de luz. Pra poder sobreviver. E não foi assim. A depressão me consumiu. Me consumiu. Consumiu minha família. Consumiu meu casamento. E tudo desandou. Depois disso, né? Outra coisa boa que foi. Foi que nesse meio período. Foi quando eu descobri o artesanato. Foi quando eu descobri a decopagem em caixinhas. Foi quando eu comecei a fazer brincos. E tiaras em feltro. E logo comecei a costurar. E aí o restante da história vocês já sabem. E logo depois. Eu passei no concurso público. Era o sonho. Eu fiz tratamento. Fiz tratamento pra depressão. Eu fui a uma psicóloga. Eu tive que tomar remédio algumas vezes. Então assim. Foi tenso. Foi uma época muito tensa. Maria Moreira, boa tarde. Pois é, Marildo. E aí. Eu descobri. O artesanato. Nesse meio caminho. Achei que daria pra viver somente da costura. Mas eu continuava sem planejamento financeiro. Eu continuava tendo a necessidade da rotina. A necessidade de me sentir útil. Todo mundo via. Por mais que eu vendesse o meu artesanato. As pessoas me olhavam e falavam assim. Nossa. Mas você só costura? E aquilo acabava comigo. Porque eu tinha uma autoestima baixíssima na sola do meu pé. E toda vez que alguém falava assim. Nossa. Mas você é técnica em eletrônica. Trabalhou nisso. Trabalhou naquilo. E agora você só costura? E esse só costura? Acabava comigo. E eu me deixava bater por esse só costura. Não tinha planejamento financeiro. Não me sentia bem comigo mesma. Achava que eu não estava sendo útil ao mundo da forma que eu estava sendo. E aí eu passei por algo muito parecido. Meu filho me pedindo uma bala. Eu tinha que escolher entre o legume e a bala dele. Pois é. Nossa. Eu passei muito por isso, Lisbela. Muito, muito. Josiane. Boa tarde, minha linda. E aí o resultado disso tudo. Eu fiz o concurso público. E passei no concurso público. Graças a Deus eu sempre fui muito estudiosa. Passei no concurso público. Nessa mesma época comecei a fazer faculdade também. Fazer a faculdade semipresencial. Pois é, Aline. Por isso. Pensando em ti, minha filha. Pensando em ti essa live de hoje. Passei no concurso público. Fiz a prova para uma vaga que só me exigisse seis horas de trabalho. Para que eu pudesse estar mais próximo dos meus filhos. Porque nesse meio tempo. Eu ainda descobri a doença da Manu. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa. Eu me mudei. Eu voltei para a cidade. Enfim. E passei no concurso público. E comecei a trabalhar seis horas por dia. E voltei a me interessar por mim mesma. Por quê? Porque eu tinha um salário fixo todo final de mês. Eu tinha plano de saúde garantido para os meus filhos. Eu tinha um horário de trabalho reduzido. Uma carga horária de trabalho reduzido. Tinha uma rotina de emprego. Tinha uma rotina de produtividade. E voltei a me sentir útil com aquilo que eu fazia. E em paralelo eu continuava com a costura. Deixa eu ver. Liartes, boa tarde. Eu me aposentei e saí do serviço público para costurar. Aí veio a pandemia. Aline sustenta meus três filhos costurando. E quando eu ouvi as pessoas falarem. Você só costura? Dói, não dói? Dói isso. Exatamente isso. As pessoas do mundo corporativo olham meio estranho quando você fala que está com a costura. Olha, Fricamo, é como se você fosse um... É isso dali, olha, que a Iona Artes falou. Diziam, coitada. É isso. As pessoas olhavam para mim com um aspecto assim, coitada, tão inteligente, desperdiçando a inteligência dela costurando. E eu me senti assim, né? O pior não é o que a pessoa te julga. O pior é o que você sente a respeito do que a pessoa te julga. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida. E hoje eu enxergo isso. Eu também. E eu na mesma coisa. Eu saí e chorava. Aí a Flávia que está aí. Eu saí e chorava. Eu me sentia mal. Eu me sentia... É, as pessoas olhavam. Ah, isso é um hobby. Né? Isso, coitada. Não conseguiu emprego. Foi trabalhar de artesã. E foi assim... Eu me senti muito mal por muito tempo. Até que eu entrei, né? Para a prefeitura. Nesse meio tempo, eu me divorciei. E comecei a passar muita necessidade. Muita. Todo mundo sabe dessa história. Muita necessidade. Eu perdi minha casa. Eu perdi, né? Toda a segurança financeira que eu tinha. Que na verdade eu não tinha. Porque quem tinha era meu ex-marido. E eu não tinha segurança financeira. Eu perdi tudo isso. Eu não tinha uma poupança. Eu não tinha uma reserva. Eu não tinha um investimento. Eu não tinha um dinheiro guardado debaixo do colchão. Eu não tinha absolutamente nada. E me vi na loucura de ter que sustentar meus três filhos. Meus dois filhos na época. Com um salário básico. Né? Que meu salário na época era novecentos e poucos reais, gente. Era um salário horrível. E eu tinha que sustentar tudo o que eles tinham de escola, plano, tudo com aquele dinheiro. E não dava. Não dava. E eu passei por situações horríveis, né? Uma delas, quem já passou por um divórcio, sabe como é que é. Que é você estar em frente a um juiz e pedir pelo amor de Deus, né? Pra que pague alguma coisa dos seus filhos pra que eles não passem necessidade. Nesse momento, eu enxerguei que se eu quisesse ser alguém na vida, eu teria que investir naquilo que eu amava fazer. Eu teria que ter um planejamento financeiro que não deixasse com que eu fosse dependente de mais ninguém. O marido da minha cliente proibiu ela de me pedir encomendas porque disse que costurando ninguém se sustenta. Ai, que absurdo, gente. Tomei no meio de um divórcio, 17 anos casada. Pois é, Ionai, eu fiquei 13 anos casada. É quase uma vida, né? E foi uma loucura, mas aí eu decidi que eu ia implantar todo o meu conhecimento de gestão, de informática, meu conhecimento a respeito de pessoas, todos os cursos que eu tinha feito na minha vida a respeito do mundo corporativo, eu iria implantar no meu negócio criativo. E me dediquei absurdamente. Gente, eu estou atravessando a situação crítica, mas vou vencer, entrei na metoria, vou alavancar esse trem, isso aí. Mas você trabalha em casa, olha gente, essas coisas são horríveis de você ouvir. Todo mundo já ouviu isso, né? Então, e aí eu decidi implantar no meu negócio criativo, que ainda não era um negócio propriamente dito, todas as técnicas de gestão que eu implantava dentro do trabalho, inclusive a rotina de trabalho. E comecei a trabalhar, eu trabalhava seis horas no trabalho de fora, buscava meus filhos na escola, gente, eu tinha que levar eles, muitas das vezes eles lembram disso. Eu pegava eles na escola e eu não tinha como pagar pra alguém ficar com eles até eu sair do trabalho, porque a escola são quatro horas e eu ficava seis horas. E aí eles sentavam no chão do trabalho junto comigo, porque eu não tinha cadeira pra eles sentarem, até dar o horário pra eu poder vir pra casa. Eu vinha pra casa, eu fazia almoço, eu lavava a roupa, eu arrumava a casa, pra depois eu pegar na costura. E assim foi por muito tempo. E eu ainda fazia faculdade. Então eu pegava na costura e estudava, trabalhava até meia-noite, e de meia-noite às duas da manhã era o horário que eu estudava. E comecei a me planejar financeiramente. Primeiro, todo o dinheiro que entrava da costura, eu quitava as minhas dívidas. Eu tinha dívidas nessa época, de cartão de crédito, eu tinha conta negativa no banco, vivia negativa no banco, cheque especial, né? Eu tinha dívidas com a escola porque eu não conseguia pagar. Então eu comecei a negociar escola. Eu tirei um dos meus filhos da escola porque eu só consegui bolsa pra um. Então o outro fez prova de bolsa pra outra escola e conseguiu. E eu fui readaptando a minha realidade, a nova realidade que eu tinha. E quando a gente quer fazer uma mudança tão drástica assim, de forma pensada, a primeira coisa a se fazer é readaptar a sua realidade financeira. Gastar menos do que você ganha. Esse é o fator determinante de qualquer planejamento financeiro. Gastar menos do que você ganha. Gastar menos do que você ganha vai te proporcionar tranquilidade na hora de dormir. Mas não vai te proporcionar independência financeira. Porque senão você sempre vai ficar naquela, na hora, eu ganho 900, eu gastei 850. 50 reais que sobrou vai dar pra quê? Pra nada. Nem pra você reinvestir no seu negócio. Então, primeiro ponto. Gastar menos do que eu ganho vai fazer com que eu durma de noite. Segundo ponto. Todo dinheiro que sobrava, todo dinheiro que entrava, era 10 reais que sobrasse no final do mês, eu usava pra quitar dívida. Todas as dívidas que eu tinha, eu consegui quitar. O que eu não conseguia quitar, eu ligava pra banco e negociava exaustivamente até conseguir quitar. Cartão de crédito e cheque especial são duas bolas de neve. A gente compra no cartão de crédito na certeza de que terá dinheiro no final do mês. E se não tiver? Parcelamento de cartão de crédito é a pior coisa que alguém pode fazer na vida. Foi a única vez que eu realmente me endividei, me endividei de meu nome ir pro SPC por minha culpa, foi quando eu parcelei um cartão de crédito. Porque aí eu não conseguia mais pagar, porque virou uma bola de neve. E por mais que eu me planejasse, a bola de neve me atropelava. Então, gaste menos do que você ganha. Pegue tudo o que sobrar e quite suas dívidas. Cartão de crédito é pra ser usado de forma consciente e de forma extremamente planejada. Extremamente planejada. Se você paga uma anuidade cara do seu cartão, às vezes você nem sabe, porque eu nem sabia. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre planejamento financeiro, foi perguntado isso. Mas você paga a anuidade do seu cartão? Eu falei, não. Eu sou cliente há anos do banco, não pago nada. Anuidade, o que é isso? E eu fui ver que o raio da anuidade era enorme. E era descontada todo mês lá do meu cartão, sem eu nem perceber. E os juros do cheque especial e os juros do cartão. Gente, são duas coisas que te comem e você nem vê. É aquele fator de você nem ver pra onde o dinheiro foi. É desse jeito. E aí eu comecei a organizar. Levei um ano. Um ano pra organizar cheque especial. Um ano pra adaptar a nova realidade. Um ano tirando crianças e colocando crianças em escolas diferentes e adaptando e buscando remédio mais barato. Um ano adaptando todas as realidades. Substituindo a pizza que tinha todo final de semana por macarrão com salsicha. Substituindo a van por bicicleta ou caminhada. No meu caso era caminhada. Ao invés de pagar a van, eu comprei um tênis e aí eu andava tudo da cidade. Gente, daqui pro meu trabalho dava, eu acho que era 3 quilômetros. E eu ia andando. Eu ia e voltava andando pra não gastar com van ou com ônibus. Então eu fui adaptando tudo. De forma que no final do mês, eu não somente dormisse tranquila. Por não estar no cheque especial. Mas também por não estar devendo nada a ninguém. Adaptei totalmente a minha realidade ao que eu podia realmente pagar. Então se você pretende fazer uma mudança financeira na sua vida. E a mudança de emprego, de sair de um emprego fixo pra viver do que você ama fazer. É uma mudança drástica. Primeiro faça isso. Eu sei, provavelmente se você tá nesse ponto de sair do seu emprego. É porque ele tá te sufocando. É porque você já não se sente mais feliz com o que você faz. É porque você precisa respirar novos ares. Mas não conte com o dinheiro de ninguém. Não conte que você vai ser dependente só por um tempo financeiramente de alguém. Eu posso te garantir que a pressão que a gente sofre por não ter dinheiro algum é muito maior do que a pressão que a gente sofre dentro de um trabalho insatisfeito. Enxergue o seu atual emprego como uma ponte temporária pra que você alcance aquilo que você precisa alcançar. Tá? Então, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Ó, cartão de crédito e cheque especial são âncoras. Tô comendo uma bola com esse cartão. Não pago anuidade nem manutenção. Mas preciso parar de usá-lo. Pois é. Tô pagando meu cartão de crédito com dinheiro das máscaras. Já faz mais de um ano que estava pagando só o mínimo. E isso contribuiu pra aumentar absurdamente a dívida. Desse jeito. Você pagar o mínimo do cartão de crédito, gente, é uma bola absurda. É um fator de você se afundar em dívidas, tá? Então, já falamos dois itens. Gaste menos do que você ganha e quite suas dívidas antes de sair do seu atual emprego. E eu fui fazendo isso no decorrer do tempo. E fui aplicando as técnicas de gestão, de marketing, de controle de tempo, organização, dentro do meu negócio criativo. Resultado. Houveram muitos meses em que eu ganhava muito mais da costura do que eu ganhava de salário fixo. E eu poderia, né? Foram assim, quatro, cinco meses seguidos ganhando mais da costura do que do meu emprego fixo, de salário. E eu poderia muito bem nesse momento ter dado um pontapé no meu emprego. E falar, não, ó, beleza, três meses rolando assim, ó, tá na hora, vamos lá. Mas eu não fiz isso. Eu pegava todo esse dinheiro que entrava da costura e reinvesti no meu negócio. Uma parte. A outra parte, eu fui formando uma pequena reserva de emergência. No começo, eu sempre mexia nessa reserva. Eu colocava o dinheiro na poupança no mês. No mês seguinte, eu tinha que tirar. Eu colocava o dinheiro na poupança um mês. E aí, as crianças ficavam com vontade de viajar e eu tirava o dinheiro da poupança. Eu colocava o dinheiro na poupança um mês. E aí, dava vontade de comprar uma roupa e do salário não sobrava. E eu tinha o dinheiro da costura. Então, por que que eu não vou gastar e não vou me dar um presente? E eu vi que isso começou a ser muito frequente. E aí, eu comecei a dividir diferente o dinheiro que sobrava da costura. Eu colocava uma parte na poupança e me comprometia no mexer nela nunca mais. E a outra parte, eu usava pra investir, eu dividia em três montinhos, né? Montinho da poupança, montinho pra investir no negócio e montinho pra viver. Montinho pra dar presente pra mim, dar presente pras crianças, comprar besteira. Montinho pra poder curtir aquilo, pra me pagar todo o trabalho que eu estava tendo. Nesse meio tempo, eu me formei na faculdade. Quem acha que eu me formei na faculdade novinha? Não. Eu me formei na faculdade depois dos 30 anos. Foi depois dos 30? Foi. Ih, muito depois. Foi antes de engravidar da Lulu, que é minha bebê de 5 anos, né? Então, foi por volta dos 35, 34 anos que eu me formei. Eu já tinha dois filhos, tinha passado por um divórcio. Tava no meio de um caos e eu consegui me formar. Consegui fazer monografia, tirar 10 na minha monografia. Porque eu coloquei focos e objetivos muito claros na minha mente. Eu tinha metas extremamente específicas. Uma das minhas metas era ganhar mais do meu ateliê. Eu queria ganhar o dobro no meu ateliê do que eu ganhava de salário fixo. Num prazo de 3 meses. Tava vendo meu vídeo no YouTube, veio pra parar aqui. Ó, com a costura, tô realizando meu sonho de costurar. Tô mega feliz. Tô nessa de gastar a reserva cada pouco, porque eu sou mãe de filho especial. Então, a cada pouco tem um... Esse negócio de remédio foi uma das coisas que me arrebentou. Remédio pra criança é uma das coisas que arrebenta a gente. E aí, depois de tanto aprender isso, eu cheguei à conclusão do seguinte. Se eu precisasse ganhar mais, eu tinha que trabalhar mais. Ninguém enriquece sem trabalho. A não ser que invista, tá? E isso é uma outra coisa que nós vamos falar se der tempo hoje também. Tem duas formas de você enriquecer, né? E eu vou falar de formas lícitas, tá? Não vou falar de formas ilícitas, por favor. Uma delas é com trabalho focado. Um trabalho organizado com foco muito grande. E a outra é através de investimento financeiro. E quando eu comecei a ver isso, eu falei, peraí. Eu tenho a minha reserva. Minha reserva é na poupança. Eu não coloquei a minha reserva em outro lugar. Mas eu preciso de algo que faça meu dinheiro render e trabalhar por mim. Porque somente a reserva era uma garantia de que eu tinha dinheiro lá. Mas esse dinheiro não trabalhava por mim. E aí, eu descobri os investimentos financeiros e comecei a investir. Acho que meu primeiro investimento foi 30 reais. Não, minto. 50 reais. E comecei a fazer alguns investimentos financeiros. Mas isso daí a gente fala em outro momento, tá? Quando foi ano passado, eu fui pra Mega Artesanal. E quem me conheceu na Mega sabe disso, né? A Mega foi uma experiência de... Uma experiência punk, exaustiva, daquilo que eu realmente queria fazer. Foram cinco dias trabalhando de sete e meia, oito horas da manhã até sete e meia, oito horas da noite dentro do estande da personal. Sendo que eu havia levado doze horas de ida de ônibus e levei doze horas de vinda de ônibus pra casa. E você pode me dizer, Aline, você ficou exausta, né? Eu tinha acabado de operar o pé, né? Meu pé latejava no final do dia. Você ficou exausta nesse ponto? Você decidiu que não queria viver daquilo, né? Não. Naquele momento eu decidi, ou seja, em agosto do ano passado. Eu decidi que eu queria viver daquilo. Eu não queria mais ter um emprego fixo. Eu não queria mais ter um salário fixo no final do mês. Eu não queria mais viver de algo que não me dava tanto prazer quanto me dava estar com as pessoas e ensinar as pessoas e estar fazendo aquilo que eu amava. Todas as pessoas que chegavam no estande da personal, que vieram falar comigo, viram o quanto eu chorava. Eu sou chorona, mas eu chorava pela emoção de estar vivendo um sonho. Pela emoção de estar muito próximo de quem realmente eu queria estar, de estar trabalhando naquilo que eu amava fazer. E eu descobri naquele momento que ser professora era a parte que me faltava. Eu precisava ser isso. E aí eu podia ter voltado pra casa e simplesmente ter pedido demissão. Porque eu já vendia, eu já ensinava, eu já tinha renda através da venda dos meus produtos, através das aulas. E eu fazia as duas coisas. E aí eu decidi, quando eu voltei, não vender mais produto. Porque as vendas do meu ateliê, pois é, ainda tava com um pezinho ruim, a Sony me viu lá. Quando eu tinha renda das vendas das peças do meu ateliê, era uma renda ótima, que superava o meu salário. Mas eu não queria mais viver disso, eu queria viver de ser professora, que é o que eu amo fazer. Eu amo muito mais ensinar do que eu amo produzir. E aí eu parei de vender peças. Pra quê? Pra testar quanto seria o meu rendimento. Resultado. Meu rendimento foi lá embaixo. Lá embaixo. Tudo que eu ganhava de peça, eu deixei de ganhar como professora. Quem acha que ser professora de costura criativa online é mole, não é. A rentabilidade que eu ganho é de cursos que eu vendo, é do canal do YouTube e alguns vídeos do Face. E assim, e mais nada. E aí eu me vi louca, eu falei, pronto, agora eu preciso trabalhar nesse objetivo. E comecei a trabalhar nesse, pois é, já começamos o chororó na rodoviária. Nem fala, Angélica, foi me receber lá na rodoviária. Ai, gente, foi uma experiência assim maravilhosa. Tô doida pra repetir isso de novo. E aí, quando eu decidi que eu ia viver disso, eu reformulei todas as minhas estratégias. E comecei a oferecer mais do gratuito. Mais conteúdo. Mais interação. Mais foco no que eu amo fazer. E foi em dezembro, agora, que eu realmente consegui igualar o que eu ganho como professora ao que eu ganhava como artesã. E cheguei pro meu chefe conversar. Olha só, as coisas estão andando e vai haver um momento que eu vou sair. Ele, não, você é maluca, não sei o que e tal. E, inclusive, ele me promoveu pra que eu não saísse. Eu tinha um excelente cargo na prefeitura. Um excelente cargo. E eu era extremamente comprometida. Eu sou muito comprometida com o que eu faço. Eu era extremamente comprometida com o que eu fazia. Com resultados, com análise, com estatística, com atendimento ao usuário. Eu trabalhava desde a base até o gerencial. E aí, foi em janeiro o convite pra educar. Quando eu estive na educar, eu saí de casa chorando muito. De deixar meus filhos. Eu fiquei três ou quatro dias em São Paulo. E, quando eu cheguei lá, que eu vi o cenário todo amarelinho. Aquilo foi como, assim, o botãozinho que faltava. Pra eu decidir a minha vida. Falei, é, ok. Agora eu preciso realmente decidir o que eu vou fazer. Porque Deus tá do meu lado. E eu senti isso muito claramente. Mas eu já havia começado um planejamento orçamentário e financeiro. Desde agosto do ano passado. Desde agosto do ano passado. Que eu comecei a pegar todas as rendas extras. E depositar numa poupança. Quando foi em dezembro, eu fiz a minha primeira diversificação. De aplicação financeira. Que foi quando eu coloquei lá no CDB. Ó, a Kívia tava comigo lá na Educar. E ela lembra disso. Porque eu falei isso com ela lá. Aquilo lá foi um... Foi o toque divino que faltava na minha vida. Só que eu já tava fazendo um planejamento orçamentário. Um planejamento financeiro. E aí, quando eu voltei da Educar. Eu falei, pronto. Agora eu preciso reorganizar tudo. Porque ter uma reserva de emergência. Não é o suficiente pra eu pedir demissão. Todas as pessoas que falam a respeito, economistas, tá? Todos os economistas que eu sigo. Eles falam a respeito de reserva de emergência pra você abandonar o emprego. E todos eles falam que você tem que ter de seis meses a um ano de salário. Depositado numa conta, numa aplicação, em algum lugar. Pra que você possa realmente sair do seu emprego e mudar de ramo. Agora me diz, você que é brasileira, você que é brasileiro. Você consegue ter seis meses de salário depositado na sua poupança? Gente, eu me perguntei isso diversas vezes. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Eu sou extremamente organizada financeiramente. Eu sou extremamente chata com tudo que eu gasto, com tudo que eu ganho. E eu não conseguia ter seis meses de salário depositado. Se eu fosse pensar realmente em ter seis meses de salário depositado, eu teria que me dedicar pelo menos mais um ano trabalhando fora, né? Com a CLT, com... Pois é, gente. Aí a gente vem do conhecimento e da realidade, né? O conhecimento manda seis meses. E tá certo, tá certo. Eu jamais vou discordar disso. Mas a realidade pra quem é mãe, pra quem sustenta uma casa, pra quem sustenta uma casa sozinho, pô, não tem como. Ó, quando eu saí do meu trabalho, eu fiquei três meses pra pedir. Então, tá vendo? É muito difícil. E eu falei, não, eu não vou ficar mais tanto tempo assim, porque eu preciso aproveitar a oportunidade. E a oportunidade bateu na minha porta quando a Educar me chamou. A oportunidade, né, o sinal divino que eu esperava, bateu na hora que eu fui pra Educar. E aí eu tinha duas questões. Uma delas era eu ficar no emprego por mais tempo pra poder ter uma reserva de seis meses e talvez perder a oportunidade, porque se eu estivesse lá ainda, eu não conseguiria fazer essas lives na hora do almoço. Se eu estivesse lá ainda, eu não teria nenhuma turma de mentoria. Nenhuma turma de mentoria de negócios. Se eu estivesse lá ainda, eu não conseguiria produzir conteúdo todos os dias, porque o meu tempo ficava extremamente limitado e eu sou uma pessoa focada, uma pessoa comprometida, então eu me comprometia muito com o meu emprego. E aí eu comecei a planejar tudo. Planejar passo a passo. Passo a passo de o que eu podia investir, o que eu podia melhorar, o que eu podia economizar, quanto de salário eu realmente precisava ter guardado numa reserva financeira, caso houvesse algum imprevisto, que economias eu poderia fazer, de onde... Aí voltei pra aquele primeiro item, lá de ver quanto eu gasto, e eu comecei a reduzir todos os meus gastos, todos os meus gastos. Por quê? Porque agora, quando eu saí do meu emprego, neste momento, o que eu ganhava como professora, com venda de cursos, com rentabilização do YouTube, com um pingadinho de cada lado, era exatamente o que eu ganhava de salário. Não era mais, nem menos. Era exatamente o que eu ganhava de salário. E aí eu comecei a reduzir tudo. Ai, meu Deus, ainda bem que você saiu do emprego. Pois é. A Elisângela meteu o pé na jaca, foi a maior dodeira que ela fez. A Elisângela é um caso também que eu vou falar, que foi uma hora também que eu acho que ela foi tocada com o dedinho, assim, da oportunidade, que foi o caso dela, que inclusive ela veio na minha casa antes de pedir demissão, e nós conversamos muito a respeito disso. Rosi Beca, boa tarde, minha linda. Boa tarde, ateliê. Rafa Buquerque. E aí, o que aconteceu? Comecei a me planejar. E coloquei uma data para lançamento. Lembra que nós falamos sobre isso? Sobre data? Pois é, eu estipulei uma data da qual eu passaria a viver somente do que eu amo fazer. E comecei a investir, a partir do momento que eu defini a data, eu comecei a investir ainda mais em marketing. comecei a fazer mais postagens, mais interação, mais lives, mais vídeos, mais conteúdo, comecei a fazer mais de tudo um pouco. Mais de tudo. Ó, a Simone é outra também, ela fez dupla jornada durante um ano, se planejou seis meses antes de sair, e foi a melhor coisa que ela fez. São duas pessoas que eu acompanhei muito de perto. tanto a Simone quanto a Elisângela. E as duas são incríveis, são incríveis no que fazem. E eu acho que elas jamais conseguiriam crescer do jeito que elas cresceram, se elas continuassem presas a um emprego fixo. Tá? Então, quer viver do que você ama fazer? Se planeje. Se planeje. Principalmente financeiramente. Comece agora a trabalhar como se você já não tivesse mais um emprego. Foi isso que eu fiz. Comece agora a trabalhar como se você já não tivesse mais o seu salário fixo no final do mês. Esqueça que ele existe e trabalhe o suficiente pra suprir esse dinheiro do final do mês. Como? Sem dormir. Trabalhar final de semana. Aumentando a sua jornada. Aumentando a sua carga de trabalho. Gente, não tem fórmula mágica. Não existe uma fórmula de sucesso que vocês vão... Ah, não. Eu não quero trabalhar tanto. Não quero me matar de trabalhar. Ah, mas eu quero sair do meu emprego. Não existe fórmula mágica. Foi o que eu fiz. Eu gravei de madrugada. Eu acordava seis horas da manhã pra poder ir pro trabalho, levar as crianças na escola e passar o dia trabalhando. E eu chegava em casa e já atendi... Gente, eu chegava em casa do trabalho com cliente já na minha porta. Quantas vezes os clientes que vieram na loja viram isso? Porque eu colocava o atendimento da chegada, né? O atendimento inicial pro horário que eu chegava. E eu falei pro meu marido. Eu cheguei e coloquei as claras pra ele. Eu falei, olha só. Eu quero viver do que eu amo fazer. E pra isso eu preciso trabalhar em dobro. Eu não quero depender de você. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero ter que pedir dinheiro pra comprar leite pros meus filhos. Então eu vou trabalhar. E ele me apoiou. E eu abri a minha loja das três horas da tarde até as dezenove horas atendendo o cliente aqui na loja pra vender material. E depois das dezenove horas eu ia gravar vídeo pros cursos pagos. Eu ia gravar vídeo pro YouTube. Eu ia preparar a live de terça-feira. Tem mistério nisso? Tem fórmula mágica? Não. Teve muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Depois que você marca a data do seu lançamento que você é específico e fala assim eu tenho seis meses pra me planejar pra sair do meu emprego. Eu tenho três meses pra me planejar pra sair do seu emprego. Esse tempo que você marcou hoje até a data que você marcou pra você mudar é o prazo que você tem pra trabalhar igual louco. Se alimente bem. Tente dormir bem o pouco tempo que você dormir. Alimente a sua mente de coisas boas. Mude a sua mentalidade. Deixa as crenças limitantes de lado e acredita piamente em você. Não deixa que ninguém desanime você nesse processo. Esse processo entre a data que você marca e a data que você marcou é o mais importante da sua vida. Então a minha amiga que tá aí querendo largar o emprego porque está passando por uma situação ruim eu te aconselho se eu puder te aconselhar como alguém que já viveu isso marque a data pra daqui a três meses ou pra daqui a seis meses né geralmente a gente faz de três em três ou três ou seis e nesse período deixe de chorar pelos cantos deixe de chorar pelos cantos deixe de acreditar que você não é capaz deixe todas as dificuldades fora da porta do período do que você criou deixe todas as tentações de gastar mais do lado de fora da sua casa quando eu comecei a ganhar mais dinheiro a primeira coisa que veio né a minha casa é uma casa muito simples todo mundo que vem aqui fica assim nossa mas ela é simples é simples o piso do lado de fora é de cimento eu já poderia ter colocado um piso lá poderia poderia já poderia ter ampliado a minha loja poderia poderia fazer outras coisas poderia mas eu tenho um planejamento financeiro e hoje o meu planejamento olha só que loucura né eu saí e eu continuo com o planejamento de tentar ter uma reserva de emergência de seis meses quando eu pedi pra sair do trabalho eu só tinha uma reserva de emergência para três meses e foi porque eu realmente decidi falei gente eu já trabalho pra caramba nunca tive medo de trabalhar eu já estou com uma um orçamento organizado estou eu já consegui gastar menos do que eu ganho consegui consegui investir uma merrequinha lá pra render no CDB consegui pra que que eu vou agora mexer em raio de obra de casa não vou não vou não vou gastar mais do que eu realmente preciso eu estou nessa casa né há três quatro quatro anos né eu vim pra cá quando eu era bebê e é minha casa casa própria eu não pago aluguel então pra que que eu vou investir em luxo neste momento se eu ainda estou me planejando financeiramente a gente tem o hábito de querer mostrar pras pessoas e isso gente é inconsciente tá algo que a gente não é é aquela pessoa que compra um carro um carrão sabe aquele carrão compra um carrão do ano parcelado financiado milhões de vezes e aí põe a melhor roupa que tem no armário e vai tirar onda na rua com o carrão que você comprou pra poder dizer pras pessoas que você tem pra que se eu posso ter algo que eu posso pagar sem me apertar eu preciso eu prefiro um milhão de vezes ter conforto na minha família ter os meus filhos estudando nas escolas que eu escolhi pra eles e não em qualquer escola eu prefiro andar a pé quem vem aqui na minha loja sabe que eu tô sempre de chinelinho de dedo eu prefiro manter a minha simplicidade e ter a garantia de que nada vai faltar de que se hoje eu quiser investir realmente aumentar a loja eu posso investir então nós temos que em primeiro lugar mudar essa mentalidade financeira verdade às vezes a pessoa nem casa tem mas tem um carro do ano ó eu comecei deixa eu ver aqui o que ela falou eu comecei a planejar tem um mês mas escondido do meu marido porque é ele quem gasta muito aqui pior que eu sei dessa história já tem um bom dinheiro guardado exatamente então assim não adianta sou super reservada não gosto de ostentar não adianta você querer ostentar uma realidade que você até pode pagar se você não tem nada pra te reservar de segurança reserva de segurança é justamente pra manter o seu ateliê quando você não puder trabalhar a reserva de segurança é aquela que você mexe se você precisar pagar uma conta e aquele mês não vendeu a reserva de segurança você mexe se você tiver um problema de saúde e não puder costurar percebem é a mesma história do celular é isso gente por isso você acha que você achou coisa linda entendeu querem um exemplo eu tive que trocar de carro eu fiz a última cirurgia no pé em dezembro foi dezembro foi início de dezembro que eu fiz a última cirurgia do pé e o médico falou pra mim que eu não poderia mais dirigir um carro convencional porque eu danifiquei o tendão ele teve que cortar um dos tendões do meu pé e eu dirigia muito eu saia muito eu trabalhava ainda então eu dirigia o dia todo e ele falou olha você não pode mais dirigir um carro convencional porque você a gente cortou um tendão do seu pé e o movimento da embreagem porque é justamente o pé esquerdo que é o pé que vai na embreagem esse movimento da embreagem é um movimento que você não pode mais fazer e eu tinha um carrinho que eu amava que era o carro dos meus sonhos que era um crossfox amarelo tinha que ser amarelo né e aí eu comecei a procurar um carro automático pra poder trocar e eu lembro claramente eu tenho um amigo que me sacaneia muito financeiramente falando porque ele fala que eu sou uma rica que guarda dinheiro que esconde dinheiro debaixo do colchão apesar dele ganhar o dobro do que eu ganho e quando eu fui escolher o carro fui procurar um carro automático todas as opções de carro automático que eu encontrava era Corolla era um C3 C3 não C4 é um C desses da vida eram carrões carrões com teto solar eram carros assim chiquérrimos lindos que se eu parcelassem 60 vezes né a perder de vista eu poderia ter comprado e eu decidi que eu não queria um carro assim falei não eu não preciso disso pra que que eu vou ter um carro chique eu prefiro ter uma toalha de banho novinha dentro do meu você lembra do crossfox amarelo né uma toalha de banho novinha cheirosinha dentro do meu banheiro eu prefiro comer pizza com os meus filhos eu prefiro que os meus filhos estejam estudando numa boa escola eu prefiro ter condições de comprar uma máquina nova se eu precisar e pra que que eu vou investir num carro caro eu vou pagar um absurdo de IPVA eu vou pagar um absurdo de ou de ou vou pagar um absurdo de prestação eu vou ter uma prestação até eu ficar velhinha falei não e aí eu escolhi gente eu achei um carro né eu acho que não fui eu que escolhi né foi papai de céu que escolheu eu achei um carro popular 1.0 automatizado pequenininho do jeito que eu gosto com o valor que cabia exatamente no meu orçamento e aí quando eu comprei né todo mundo no trabalho falou nossa Lili mas você podia ter comprado um carrão né você precisa pra que pra que então essa consciência financeira de você não querer ostentar algo que você não precisa você não precisa é algo que você deve mudar a partir a partir de agora não é se achar pobre não é pensar que você é pobre que você é miserável que não tem condições não é ter consciência de usar o seu dinheiro para aquilo que você precisa é ter consciência de ter uma reserva de emergência e você conseguir ficar tranquilo caso você não possa costurar durante uma ou duas semanas é ter uma consciência financeira suficiente para que você tenha dinheiro para investir no seu negócio porque não há milagre da multiplicação do dinheiro não há eu não é só comprar o carrão tem que pensar depois é gente é manutenção IPVA é combustível compra um carro 2.0 amiguinho vai abastecer ele para você ver que toideira que é eu continuo com a Frida meu Celta duas portas então o meu agora ele se chama uma banguela porque ele é inspirado no dragão banguela vocês conhecem o dragão então o meu agora é banguela porque ele é pretinho a mania chata que as pessoas tem de querer de dar palpite nas nossas escolhas sempre só que antes eu me deixava afetar por esses palpites e quando eu decidi decidi que eu ia viver do que eu amo fazer e que eu ia inspirar outras pessoas a fazer o mesmo e aí é uma responsabilidade dupla eu acho que essa pandemia vai abrir a cabeça de muita gente para isso eu também acho ó tem um amigo que é viajante mochileiro muita gente critica porque gasta viajando e não comprar um carro viajar é o sonho dele então problema dele ele está adquirindo conhecimento ele está adquirindo novas visões ele vai gastar em carro para quê? se ele pode viajar? eu hein a minha mãe também o sonho dela é viajar o mundo inteiro então assim são coisas que eu antes me importava quando as pessoas me falavam não olha você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo é que nem quando eu comecei a fazer vídeos para o youtube vídeos para cá curso pago é unhas vocês estão vendo né todo mundo falava Aline faz unha de fibra faz unha disso faz unha daquilo porque fica mais bonito nos vídeos fica isso gente eu não sou assim eu lavo louça o dia inteiro eu esfrego o banheiro eu faço as coisas dentro de casa eu não gosto nem da minha unha natural muito grande porque atrapalha pra que que eu vou fazer isso pra mostrar para as pessoas se você gosta excelente faça agora se você não gosta não faça pra agradar os outros nós temos que ter uma consciência empreendedora e financeira muito forte muito grande muito embasada pra você sair de um emprego onde você ganha um salário fixo e viver do que você ama fazer então são pontos que a gente realmente precisa escolher vou contar aqui um pouquinho da história da Eli porque a Eli foi um ponto fora da curva ela começou a fazer os meus cursos ela começou na costura criativa e ela comeu o conteúdo ela comeu com farofa ela fez o treinamento sucesso criativo ou foi costura não foi sucesso criativo ela comeu com farofa e toda vez que ela terminava uma aula ia lá e me perturbava e perguntava se eu não respondesse rápido ela ainda ia vir vinha na minha casa pra me perguntar e era uma pessoa sedenta de conhecimento que trabalhava no emprego fixo oito horas por dia mas amava costurar e aí ela começou ela tá rindo né ela começou a fazer as bolsas né começou a vender 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 e estudar e estudar e estudar às vezes ela falava pra mim a Elina eu já vi aquele vídeo cinco vezes eu falava por que ela não quer cinco vezes que eu vi eu anotei uma coisa diferente e ela começou a fazer cursos de empreendedorismo do Sebrae enfim ela começou a buscar conhecimento e em uma dessas encomendas que ela teve uma loja fez uma encomenda absurda de bolsas pra ela bolsas que ela fazia né e ela falou e agora agora você compra uma industrial né filhinha porque vai costurar como e ela conseguiu comprar industrial e ela conseguiu atender o primeiro pedido e foi tão bom que teve o segundo pedido só que essa menina trabalhava a madrugada inteira em cima da máquina e chegava no trabalho exausta porque ela realmente começou a ter demanda de pedido e aí ela veio pra mim e eu vou pedir demissão do meu emprego primeira coisa que eu perguntei pra ela você tem reserva de emergência aí ela falou pra mim não não tenho mas eu vou me planejar pra ter eu vou poupar daqui em diante eu vou pegar o seguro desemprego e vai ser como reserva e aí ela veio com um planejamento total na cabeça dela que disse pra mim que ela não estava indo somente na emoção ela realmente tinha uma forma de correr atrás e de se planejar financeiramente e aí ela saiu do emprego e houveram altos e baixos mas nesse meio período ela trabalhou muito ela estudou muito ela está na minha mentoria e continua estudando 82 pessoas 82 bolsas foi na semana da mega artesanal do ano passado quase morri por não ir na mega exatamente então assim se você quer largar o seu emprego tenha consciência de que não vai ser um mar de rosas no começo não vai não vai é muito trabalho é muita dedicação que você vai precisar aprender a gastar menos do que você ganha você vai aprender vai ter que aprender a quitar suas dívidas e não ter dívidas de cartão de crédito nem cheque especial nunca na sua vida você vai ter que aprender a viver com menos realmente trabalhar mais principalmente no começo e fazer uma reserva de emergência e marque a sua data marca a sua data tire todas as crenças limitantes da sua vida nunca mais repita para você mesmo que o dinheiro entra e sai e você não vê a cor nunca mais repita para você mesmo que costura é algo artesanato empreendedorismo é algo inferior a qualquer ramo corporativo não se deixe abater por nada disso Aline como que eu faço tudo isso se olhando no espelho e repetindo para você todos os dias porque vão ter dias que você vai voltar vão ter dias que você vai se sentir mal vão haver dias ó é muito trabalho meu seguro levou oito meses eu lembro a Simone ainda saiu do emprego e o seguro dela não saía não saía para sair somente a costura pagou minhas contas mas eu trabalhei muito oi Tiago lindão 25 de dezembro de 2019 ela saiu do emprego no Natal gente no Natal então assim não existe uma fórmula mágica tem dias que eu ainda caio nas minhas crenças limitantes que são muitas tem dias que eu ainda não me sinto segura tem dias que eu tenho medo tem dias que eu tenho medo de que não vai dar certo tem dias que eu tenho medo de não ser o suficiente pra ajudar as pessoas e pra me ajudar tem dias que eu ainda acho que eu preciso de migalhas porque todos nós um dia comemos migalhas tem dias que eu ainda acho isso e aí nesses dias eu paro tudo vou pro banheiro choro 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 ponho pra fora toda dor todo horror toda negatividade depois eu me olho no espelho e falo assim senhor eu sou merecedora do seu amor e eu sei que o universo conspira a meu favor então sim eu consigo sim eu posso sim eu vou porque eu faço o que eu faço com extremo amor então nos dias tem os dragões cuspindo fogo alguns com mais cabeças outros com menos cabeças tem dias que você realmente vai surtar tem dias que você realmente vai achar que não dá conta principalmente quando você sai de um emprego do qual você tinha um salário fixo batendo na sua continha todo mês e de repente você não tem mais mas se você tem isso né se você tem fé se você tem planejamento se você tem foco e vontade de trabalhar pois é você consegue simone colocou ali deixar claro que eu aprendi a costurar na rede social não fiz curso de costura nenhum sou doida minha máquina parecia de brinquedo eu lembro da maquininha gente a simone é uma mulher é outra pessoa incrível eu tenho pessoas incríveis que a costura trouxe pra minha vida é maravilhoso ver essas coisas eu conheci a simone na campanha que eu fiz de doação dos corações lembram dos corações pro câncer de mama então ela veio aqui no meu ateliê uma mulher enorme de alta eu tenho que olhar pra cima assim pra falar com ela que faz peças delicadíssimas delicadas delicadas ao extremo assim de uma delicadeza absurda e extremamente concorrida essa mulher não tem vaga na agenda e ela tinha uma maquininha de brinquedo uma maquininha mesmo daquela bem pequenininha que não servia pra nada e aí ela foi e comprou uma máquina brother né uma eletrônica melhor e eu acho que agora ela já tá na hora de ir pra industrial porque ela não para de trabalhar e quando ela saiu do emprego foi a mesma coisa é muita gente julgando é muita gente dizendo que você não vai conseguir é muita gente cheia de areia pra tacar nos seus olhos por isso que seus olhos tem que estar olhando pra dentro por isso que o seu foco tem que estar no que você quer fazer por isso que o seu planejamento financeiro tem que ser pra que você não dependa de ninguém mesmo que seja seu marido mesmo que seja sua esposa mesmo que o seu marido ou a sua esposa sejam pessoas extremamente que te incentivem que estejam do seu lado você vai se programar pra não depender de ninguém você vai colocar as coisas nos eixos pra que seja especificamente trabalhado para aquilo entenderam alguma pergunta a respeito disso quando te conheci que eu me peguei pensando que eu podia ser uma empresa pois é nós somos gente hoje quando alguém tenta hoje graças a Deus não tentam mais né mas antes tentavam me diminuir nossa mas você vai viver de costurinha gente eu trabalhei no meio de homens ai vai cair a live ai que pena gente ó 25 segundos enfim né eu espero que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham curtido e que vocês tomem a decisão de vocês com um planejamento da forma que eu falei financeiro mental específico tá bom eu espero que vocês tenham gostado de coração um beijo